Olá, malta, e sejam muito e sempre bem-vindos a mais um capítulo aqui no canal dos WF Games do Third Age Total War Moss com Rune. Hoje estamos aqui quase, quase prontos para começar a guerra com Dale. Nós que no último capítulo acabamos basicamente as conquistas das tribos de Rune, que nos faltavam tomar. Tomamos Bur em Maranikis, finalmente, e agora estamos a começar a ter aqui forças bastante bem sólidas. Estamos também a recrutar tropas novas para os nossos exércitos e a melhorá-los muito bem. E estamos quase, quase, quase a postos, então, para atacar Dale. Muito possivelmente, hoje já o iremos fazer. Já iremos começar aqui a guerra aberta com eles. Nós já estamos em guerra com eles, de forma declarada. Mas, em princípio, iremos começar de forma aberta também. Eu acho que o que seria interessante, no entanto, era, pelo menos, ter dois full stacks a atacá-los inicialmente. Talvez aqui o nosso Lokekan Borthand, o nosso líder, a atacar aqui o castelo de Sant'Anui, que está numa situação até bastante interessante, porque fica aqui, mesmo nas fronteiras, basicamente, com o Rune mesmo, com o território de Rune a sério, e por isso seria muito interessante até, para ter um castelo aqui, para poder recrutar novas unidades melhores. E, ao mesmo tempo, ter também aqui o full stack do Bori a avançar para Burr-Sagath, e aqui mais pelos territórios mais a norte deste rio, não é? Do, que, se eu não estou enganado, este é o Riverrun, I think é o nome, penso que é o nome do rio, Riverrun, se não estou em erro. Pronto, é isso, basicamente é isso. Continuar a recrutar tropitas, para seguirem, então, também ali para o Ithron e a Ur, e aqui continuamos também a retornar e a melhorar as nossas forças. E, portanto, hoje o episódio, muito possivelmente, ficará muito baseado nisto, na finalização destes exércitos, e então, muito possivelmente, num avanço contra Dale no fim. Eu também queria transformar este exército num full stack eventualmente, mas, para já, vou usá-lo como exército defensivo, que poderá defender contra quais que as forças que Dale tenta trazer para aqui. Ou então, se eu vir que eles em Othelbad ficam enfraquecidos, eu posso também correr para lá. E é isso, basicamente é isso. Vamos, então, passar para o primeiro turno de hoje, e ver o que é que vai acontecer. Também tomamos ali o castelo do Winterion Ai-Aur, no último capítulo. Também nos prometo ter um novo avanço a norte. E só nos falta mesmo ter cara a santo para termos o domínio todo do Grande Lago. Mas, se calhar, é mais importante cair em cima de Rune agora. De Rune não, perdão, de Dale. Rune somos nós. Seria importante cair em cima de Dale, sobretudo, para garantir que, basicamente, eles ficam enfraquecidos, e não crescem muito mais. Assassin's Guild in Mistrand. Não necessariamente. Nova missão, mandar emissário para Lothlorien. Ora bem. Podes ou não podes, caramba? Advice, promoção, Sauron, Dark Lord of Mordor. Pois isto é aquele gajo, não é? Que vai fazer o summoning do Sauron, basicamente. Ainda não tivemos grandes novas acerca disso. Quer dizer, no último capítulo apareceu que isso estava a acontecer, mas não sabemos na prática em que é que isso vai consistir, não é? Pode ser que seja mesmo a chegada de Sauron aqui. Ah, Horse Guard. 9, 10, 7. 4, 2, 7. Ah, sem dúvida que o Horse Guard é melhor. Vamos ter que começar a recortar também alguma. Se bem que este exército daqui já tem... Nós também temos o Sisteling Cavalry, que ainda é melhor. Este exército daqui já tem a cavalaria suficiente. Este aqui também. Portanto, se calhar nem vou estar a recortar mais dessa cavalaria para já. Talvez para exércitos futuros. Mas em termos de infantaria... É que me interessa, de facto, novos recortamentos. Aqui o Land Clearance. Nossa economia também já esteve melhor. Muito possivelmente por causa da tal questão... Estamos a fazer muitos recrutamentos agora, não é? Mais um. Este diplomata para ir para o Norte. Vamos passar tudo mais uma vez. Estas agora vão ser passagens contínuas, basicamente. Oh, caralho. Merde. Por acaso este coisa estava a me dar jeito. Estava a me dar bastante jeito. Estes barquinhos para poder passar de um lado para o outro. Mas a Dayle também já está preparada com frotas, pois. Amados de burros. Agora, não sei se a gente vai ter economia suficiente para sustentar os dois full stack já. Provavelmente não. Se não o tivermos, também não tem mal. Eu vou começar a avançar de qualquer das formas. Contra a Dayle. Em Guitrón e Aúr, não. Mas com os outros exércitos mais do Sul, sim. Melhoradas com Dark Lord. Falações Altos Tain e com Arad também. Sim, senhora. Vamos aqui ao Thlorend para falar no próximo turno. Turno. Estão os meus reforços. Agora vão demorar mais um bocadinho, porque não tenho os barcos, mas pronto. Este teste está quase com full stack. Mas ele não tem arqueiros quase nenhum, só tem dois. Gostava de ter mais um. Bora. Mais um aqui. Ficamos com o exército completo. E começarem a avançar também nestes. Para aqui. Em termos de arqueiros, também só tem um. Green Exchange. Para aumentar um pouco mais a economia. Ah, porra. Falhamos, ó claro. Continua a mover este diplomata. E está feito. Mais um turno. Eu gosto como temos esta cordilheira aqui. Entre Carasfalathrim e Leste. Que não permite, basicamente, que Dale consiga avançar por ali para Leste. E para o coração das nossas terras. Sem, por exemplo, passar perto do exército que está a sul. O que é muito interessante. Ou então passar por Carasfalathrim. Isto é uma zona defensiva muito estratégica. Já estou a ver. Minha senhora. Olha o Broda. Gostei do nome, Broda. E assim, este exército fica completo. Aqui já não é dinheiro, caralho. Já não há dinheiro. É o que eu digo, possivelmente já não vou conseguir avançar por ali. É o que eu digo, possivelmente já não vou conseguir avançar por ali. É o que eu digo, possivelmente já não vou conseguir avançar por ali. É o que eu digo, possivelmente já não vou conseguir avançar por ali. Mais algum zido que eu consigo aumentar as taxas. Hoje eu fiquei a ganhar mais um bocadinho. Pronto, tudo bem. Passar no próximo turno avanço mesmo para Santa Anui. Mas não vou avançar para Santa Anui sem avançar com este exército também. Para Othelbed. Mas acho que é bastante seguro. Eles não têm tropas para auxiliar ali. Pá, pelo menos ter um full stack. Pelo menos um. Pelo menos um. Vou falar com os elfos de Mirkwood. E nós com os de Lothlórien. Trade. Map. Map. Peço que estes não se importam de dar o mapa, ok? Dois milhares de baliça na nossa capital. Boa. Uma poderia vir para aqui. E outra para sul. Vai atrasar um bocadinho o avanço daquele exército, mas... As baliças dão muito jeito no Third Age. Não sei senhora. Aquilo, não podemos ir por mar, mas nós volvemos por terra. Porque, enfim... Também, aquele exército não vai sair já já dali. É o que eu estou a ver. É. Eu vou falar hoje já há aqui. Okay. Amém. 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 Este exército está pronto, basicamente. Deixaste chegar para trás. É o que eu vou fazer. Vou deixar um daqueles para trás. E vou recortar um Hunter. Para vir para aquele exército. Que eu preciso de mais um arqueiro. Só três. Não me cheira. Já falamos com Gondor e já. Mas podemos aproveitar para falar com Isengard. Que é Ecolar. Eu disse Gondor. Quero dizer Rowan. Desculpem lá. Que é o fim de hoje. Sim, meu mestrado. Eu não posso ir lá. 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 Eu vivo para obedecer. Eu vou lá ganhar mais uns pontinhos. Agora já não ganhas nada, cara. Tens que ir mais para o interior das terras deles. Parece-me. Isto não é um lugar para eles. Isto é impossível. Dê-me um exército. E eu vou dar-lhe a morte. Há um exército que você tinha em mente, sim? Como posso ir, senhor? Vamos lá. Nos próximos turnos destes dois exércitos vão sair daqui. Water. Os dois do sul vão começar a avançar. Temos que pôr o dragão. A fazer a vontade do senhor das trevas. E finalmente avançar, sem dó nem piedade, sobre o inimigo do norte. Sobre os homens livres. São vocês. Eu só tenho que fazer. Iram Vá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou parar. Vamos lá. Estamos lá que é a gente que é brincadeira. Vamos lá. entrar para as minhas terras, é a mesma boa ideia começar a andar para as delas, sem dúvida. Já estou a mandar mais capitães para o sul, que não é muito bom, não é nos dar ali trabalho em Santa Anuita, vou ver. Ah, eu um dia ainda tenho o sonho de jogar com a Isengard, sempre foram os meus favoritos do mal, não sei porquê, sempre gostei bastante. Olha o que é que estes gajos de dele fazem aqui, estou curioso. Também com meia dúzia de gatos, duvido que consigam fazer muita coisa. Duvido mesmo. Duvido mesmo. Como era-me aquela baliça. Antes a baliça do que este gajo. Olha é muito raro isto a acontecer no Third Age. Tipo algum exercito ficar... Trair? Ou de ficar desleal é muito raro mesmo. Normalmente são bloqueados o Porto de Cara Santo. Recebemos algumas das melhores unidades que temos neste momento. É aqui não é? Não. Isto é Dale. É aqui a merda. Vamos bloquear o Porto aqui de qualquer forma. Vamos. Tinha que recrutar um barco para isso não era? Mas já agora. Posso recrutar também. Não sei se aqui não se mexeram, mas... O Yothelbet está a ficar bem melhor agora. Atenção. Eles estão a melhorar bastante as forças deles aqui. Temos que ter muito cuidado. Ui. Estão a recrutar mais gajos por todo lado. É preciso ter cuidado. É. 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 Daí ele vai nos dar um trabalhinho aqui. Eu não posso ir lá. Eu não posso ir lá. Eu não posso ir lá. Sim, meu massa? Como você quiser. 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 Em aliança com os nossos grandes amigos de Isengard. Boa. Temos também aqui os coisas. Os Dune Landings. Temos no final da jornada de hoje. Sim. Os meus olhos estão aqui. Os meus olhos estão aqui. Os meus olhos estão aqui. O cara é que está muito atento a Dayle. Os gajos estão a ficar complicados aqui. Vamos arranjar muitas forças. A trazer muita força para o Sul. Provavelmente já a pensar em nos atacar. É o mais certo. Temos que ver o que é que fazemos. O que é que fazemos. Se deixamos que eles entrem todos para Santa Anui. Ou ir mesmo atrás deles. Bem. Nós temos um full stack também ali. Por isso. E com tropas já delete lá no meio. Eu acho que a gente conseguiria sofrer. Eu não sei. Vamos ver. O que é que fazemos aqui? Deitar grandes foguetes. Ah. Mas a economia está na merda. A economia está na merda. Os façantes daqueles barcos. Estes ainda não foram recrutados. Caraças. A graça das caras de Valatrim ficou com boa ordem pública. Estava com muito medo que não ficasse. Também aqui ainda não está muito na nossa cultura. Aqui vamos ver o que é que conseguimos fazer, não é? Nós aqui estão a começar a vir por todos os lados. Por sua vontade. Nossos inimigos irão prestar. Eu vou pegar os seus livros. E então as suas vidas. Eu vivo para obedecer. Dê-me um pedaço e eu lhe darei. Ok. Ah. Finalmente. Começamos a ganhar pontinhos aqui. Eu vivo para obedecer. Vamos lá. Este não é um lugar para os homens a trabalhar. Este lugar eu não vejo poder. Estão a ver estes gajos. Estão a vir para aqui. Estão a vir para aqui. Estão sim senhora. Estão a vir para aqui. Caramba. mais longa de sempre, com 65 capítulos, pá, fogo, foi mesmo muito grande. Vamos já para o norte, falar com os anões, com os quais também a gente já fez campanha aqui. Ah, fizemos umas quantas, malta, Mordor, Rowan, elfos, silvestres, anões, e agora esta com runes, já é a nossa quinta. Sim senhora. Pá, é mesmo o mod do canal, digamos assim, no Third Age, não há volta a dar. Eu não gosto daquele general a meter nojo ali. Agora desapareceu. Eu devia-te fazer ali uma torre com o general que está em Buramaraníkis, naquela zona ali no supé da montanha, porque eu acho que é importante ter ali uma vista um bocadinho melhor do que é que se passa. Honestamente. Ah, caralho. Militarry Report. Já no turno 38? Grandes novidades, meu senhor. As nossas casas de fazer armaduras e linhas de suprimentos estão agora a operar em capacidade completa e o nosso esforço de guerra atingiu a sua potência máxima. Ok. Assim que as... os edifícios de apoio necessários forem providenciados, os nossos melhores guerreiros e instrumentos de guerra serão vossos para comandar. só precisarmos de os marchar para a vitória. Ok. A questão é... Então, que já estamos... já podemos ter acesso a unidades de elite. Porque isto se calhar não é considerado elite, não é? Neste só que é a stream, se calhar ainda há melhor. Mas já não há edifícios aqui melhores que a gente possa fazer. Mas só por curiosidade... Só por curiosidade... Mas aqui o que é que temos? Barracks. Depois há os Army Barracks. Que dão-nos acesso a Loki Camp Rim. E Loki Flag Rim. Ah, estes são os Lanceiros. Estes são os Guerres das Mocas. Loki Larim. Loki Charim. Agora já não temos os Loki Ashrim. Eles vão sendo cada vez melhores. E depois, acima disso, ainda há... o Armory. Não tem aqui nada de melhor. Loki Charim parece-me que deve ser a melhor unidade que temos de acesso. Ok, ok. E depois, só por curiosidade também, os estábulos. Nós neste momento temos o que é aqui? Shake Stables. Installing Cavalry. Gathmary Riders. Gathmary Riders. E estamos aqui acesso a Horse Guard. Não, isto já temos. Desculpem lá. Locas Inasrim. E por fim, aqui a parte dos Ranges. Nós aqui temos o quê? Não temos nada. Temos um Boyer. Clan Crossbowman. Desmounted Variag. Que só. Boa. Loc é tudo Nasrim. São basicamente os Arqueiros com a armadura deles. E depois temos Archery Range. Loc é Nasrim. Pois, que são os Arqueiros Super Elite. Muito bem. Ah, diabo. Vocês estão a pensar em ir para roubar, não é? Já estou a ver. Já estão aqui a pôr uma força jeitosa aqui em cima. Sim, sim, agora. Vamos ter que aguentar alguns turnos no negativo, estou mesmo a ver. Porque não há aqui muito volta a dar. Don Landings, Aliança, Mapa, Trade e Mapa. Ah, que simpáticos. Isto também é uma campanha que me parece muito interessante e muito diferente. Vamos agora seguir para norte, falar com Eriador. Será que eles vão arriscar atacar-me aqui, este full stack? Não sei, não sei. Caramba, esqueci-me de ver este diplomata e assassino. Dei ele. Bora. O que vocês vão fazer? Curioso. Aparentemente nada de especial. Certo. E assim eu vamos lá. HREitingá-me com o barulho! Todas as pessoas me parecem coisas caramba, pretendentes para casar e não sei o que, e para adotar. Esgaroth, a última cidade da North Tale. Olhem quantos territórios temos para tomar até lá. Ainda são bastantes por aqui pelo meio. Uh, que estes gajos estão aqui a juntar-se bem. Se eu cercar Santa à nua eu vou me lixar, porque vou apanhar com esta gente toda em cima. Por isso há aqui algo melhor a fazer. E me espeste forte aqui, e ver se eles me atacam. O problema é que agora também está complicado para vir para o Thalbed, porque os gajos estão a juntar muita força aqui à volta. Eles aqui podem juntar uma força muito grande. Mas provavelmente temos de tomar o Thalbed de uma vez. Quando fomos para lá. Estes gajos aqui estão a atravessar-me à frente, já estou a ver. Eu já tenho aqui uma baliça para que eu fui pegar na outra. Diga-me a turno! Orders! Vem e me levam! Vamos só lhes dar mais um turno. Se eu ver que eles começam a roubar eu vou queira em cima deles. É que nem há história. Se você quiser. Como você quiser, a jornada de amanhã está chegando. Eu venho ao final do caminho de hoje. Eu venho ao final do caminho de hoje. Eu venho ao final do caminho de hoje. Diga-me um turno e eu vou lhe escapar. Há um turno que você tem em mim? Sim? Diga-me um turno e eu vou lhe escapar. Oh, caralho! Agora temos gajos de infiltrar-se nas minhas terras. Não dá bom. Eu espero que lhe adresse-te em uma batalha. Nosso inimigo é o Saphire, minha alma. A gente aqui tem que jogar à xadrez mesmo, porque não dá para cercar a Santa Anui. Quer dizer, dá, mas o problema é que eles têm tantas forças aqui à volta que o que vai acontecer é que eu vou me lixar. Ih, os gajos estão a infiltrar-se para a cara se falar trim e por aí. Que caralho. Ah, estou a ver como eu vou lixar. Aquela pequena força no solo não me assusta muito porque eu tenho ali muitos generais que eu os posso juntar todos e apanhá-los. Mas se quero falar trim e já não digo nada. Eu me estou a puxar para o solo. Ah, foi encontrado o anel. Olha, que Sauron faça bom proveito dele. Entrou-nos dinheiro aqui, não sei porquê. mas entrou. Mas entrou. Não tem nada que ficar com os nossos inimigos. Nuitos inimigos irão sofrer. A nossa guerra vai salvar-nos! Mas eles não irão escapar! Os inimigos irão escapar-nos para a batalha! Tenho que vos apanhar, cabrões. Quantos anos é que eu tenho que manter este subserco, caramba? Três turnos, ok. Depois recebemos algumas das melhores unidades cuja ideia seria mandar para ali, não é? Vou dar aqui os orcos para falar. Talvez também até tentar uma aliança. Ok. Ainda não chegamos aos anões, para não. Chegámos, era, bora aqui. Estava convencido que era ali no fim da montanha, não sei porquê. Mas há ali outra cidade. Há ali outra cidade, mas agora não me tenho lembrado o nome, caramba. Mas era daquelas que foi muito importante na nossa campanha. Com os anões. Porra, como é que era o nome? Era um nome assim um bocadinho distinto. Porra, já não sei. Em. 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 O Registro Link Cavalry na minha capital. Boa! Boa! Vou acrescentar aqui mais um para depois mandá-los para Norte. Nós aqui vamos ter que tomar o Thalbed antes que eles cheguem aqui. 5 para 4, mas eu estou confiante que a gente consegue sem grandes problemas dar cabo deles aqui. Até porque nós temos alguns Arqueiros, Cavalaria de Arco também para auxiliar. A Infanteria está um bocadinho fraquita, mas... Pode ser pior. Vamos falar aqui com os Anões. Trade. Map. Map. Quer dizer, um mapa eu não... Não lhes quero dar porque eles como são amigos de Dale... O que se sabe? Como você quiser, eu não posso ir lá. 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 Restando aqui, você vai. Boa! Boa! Generoso! Eu acho que eles não têm ninguém, então. Boa! O outro Diplomata pode vir em direcção dos Orques das Montanhas Nubulosas. Já que também está a ver para estes lados. Ah, então agora está a entrar dinheirinho. Boa! Mais um Arquerito lá para cima. Um destes, um destes. Muito bem. Infelizmente não dá para recortar nada ainda. Nem para construir. Ok. Ok. Para obedecer. Como o vento, eu não vou fazer traseira. Há um objetivo que você tinha em mente, sim? Não, mestre. Nossos inimigos nos farão. Ordem. Você deve ver todos daqui. E pronto, vamos terminar o episódio por aqui. Já não vamos ter tempo de lutar esta batalha. Mas... Fiquem então para o próximo capítulo. Aqui a primeira batalha contra Dale, então. Ao tomarmos Othelbad. É isso, Maldos. Espero que tenham gostado deste capítulo. Não se esqueçam de acompanhar a deixar-se de um terreno no canal. Já sabem, aos sábados, o Rise of Three Kingdoms com o Clans 1. Terças, sendo a Cielo Cordo Dourada. Quartas, Todas War 2 com o Zikowiki. Quintas-feiras, esta campanha do Third Age of War com o Moz com o Rune. E já sabem, uma vez por mês, a nossa co-op com o Goodfella. No Total War Saga de Thrones Britannia, Sudrear e Angla Oriental. É tudo, Malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e até à próxima. Tchau.